Olá pessoal, hoje é uma data muito importante, uma data comemorativa, é uma data que todos nós comemoramos, a data que o Cristo nasceu, né? Dia 25 de dezembro. Dia 25 de dezembro, então olha aqui a ceia de Natal, como a gente fez, simples, mas de coração. Tem o panetone também, o bolo de chocolate, como vai comer? Olha o pão, a torre de frango, o arroz com ervilha, olha a maçã, a uva e o refrigerante. E o que é que acontece? A gente tem que fazer de tudo um pouco, porque a gente pode, mas fazendo com amor isso é o que importa, né Nancy? Então a gente tem que convidar quem? Vem preguiçoso, pra comer, cear com a gente, né? Fazer uma ceia muito maravilhosa. E ainda mais acompanhada por Maria Nájula. Vem preguiçoso chegou, como eu falei para o mundo preguiçoso que a gente já chega. É, pois é isso aí pessoal, a gente tem que fazer de tudo, com pouco, com amor, com carinho, sabe? Sim, deixa eu falar uma coisa para vocês. Quem fez tudo isso aqui, essa delícia aqui, em breve a gente vai ir, vão vir. Lá na lanchoneta de Juliana, viu? Ela faz cada lanche gostoso, maravilhoso. Eu tenho certeza que vocês vão gostar, de um grande vídeo que a gente vai fazer. Então a gente deseja para todos que estão em casa, o que, na água? Um Feliz Natal! Um Feliz Natal! No próximo ano novo. No próximo ano novo que vai vir, gente. 2022, 2022, 2022, se Deus quiser. É isso aí pessoal? Sim. Então a gente tem esse vídeo por aqui, e eu espero que vocês curtam, que gostem, e continuem escrevendo aí no canal do Nájula e sua turminha. É galera, agora eu vou comer esse bolo aqui. Vamos começar a bolo aqui? Eu quero comer esse bolo aqui. Nájula, está doidinho para comer esse bolo aqui. Eu quero 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 comer esse bolo aqui. Pois é, nós já queremos comer o bolo aqui. Nájula, nós queremos comer o primeiro bolo aqui. Nós queremos comer o que? Arroz. Olá, arroz é bom! Pois é galera, vamos ser aqui. Um abraço para vocês aí. Tchau! Tchau!